é bom eles sabiam que aqui dentro tem dois smartphones olha só não foi eu que escrevi isso aqui ele se colocar dois céus de celulares né mas só taxaram um pelo menos taxado no valor de um e isso é bom aqui dentro tem um honor 7x e o motorola moto m muito legal e eu vou mostrar pra vocês agora vou fazer um box de um deles no caso aqui a lembrando que a taxa foi de 206 reais olha só esse aqui é o moto m mas o vídeo esse de hoje é desse bonitão aqui ó honor 7x e esse aqui é o mais novo lançamento aí da série x né tem o 6x eu já fiz vídeo dele aqui no canal e esse é o 7x é o aparelho que já vem com aquela tela full vision é tela infinita cada fabricante dá dá algum nome no caso da uau e eles falam que é uma tela full view display full view display completo né display completo ele vem com duas câmeras traseiras uma de 16 outra de 2 megapixels e a frontal de 8 a bateria de 3340 mAh como você pode ver a caixinha azul esse aqui no caso é a versão de 4gb de ram e 64 de armazenamento interno e na cor azul eu adoro essa coisa vocês sabem disso e eu vou deixar os links é das duas versões desse aparelho aqui na descrição para caso você se interesse vou deixar o link do moto m também que aí você clica e vê lá todas as especificações técnicas o preço quanto é que tá que o preço sempre varia muito beleza então chega de conversa cara tô conversando demais ele vem muito bem embalado como você pode ver ó protegido pelo plástico olha o azulzinho aqui olha isso vamos deixar ele aqui de lado vamos ver o que que vem mais aqui a chavinha do chip olha só diferente olha só que legal vamos ver logo esse slot aqui ó ok é um slot híbrido olha só ou pega dois chips ou um chip e cartão de memória então já fique esperto aí quanto a isso a maioria dos aparelhos que estão utilizando esse slot híbrido né vem uma capinha muito legal também uma capinha de silicone diferente da série B né e 10 P10 Plus que eu recebi esses dias tem vídeo deles aqui no canal também é que vem a capinha de acrílico essa daqui não é uma capinha de silicone vem também um cabo USB já no não 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 acredito nisso na micro USB não sei se dá para vocês ver aí em pleno não pelo amor de Deus tudo bem que ele foi lançado o ano passado mas tava até colocado USB-C né e a fonte aqui ó vem uma fontezinha aqui de carga rápida deixa eu ver então é não é turbo mas é uma carga rápida e vem também fone de ouvido legal da Huawei é isso ó vem esses fones de ouvido muito bons por sinal é lembra muito os fones da Apple né eu particularmente gosto bastante desses fones que não são intra auriculares então é isso aqui dentro da caixa não tem mais nada e agora deixa eu pegar esse celular aqui que a gente vai ver no detalhe aqui tá olha só algumas informações dele tela full view 16 megapixels e dois que são essas câmeras aqui olha só vamos ver no detalhe aqui olha só no detalhe as duas câmeras deixa eu tirar esse plástico aqui 4 GB de RAM 64 de armazenamento interno e 3340 mAh não é uma bateria incrível né mas acredito que a Huawei ela sempre tem um software muito bem trabalhado e sempre tem uma economia de bateria aí considerada boa para esses aparelhos olha a tela dele é uma tela bem bonita como vocês podem ver não tem aquele cantinho arredondado como é de costume para essas telas 18 por 9 e ó aqui em cima temos a câmera de 8 megapixels a saída de áudio aqui embaixo temos apenas o nome honor aqui nessa lateral temos o slot do chip que eu já mostrei para vocês aqui temos o leitor o conector de digital e as duas câmeras o flash LED aqui nessa outra lateral temos o botão de volume opa se ele focasse era bom temos o botão de volume e o botão de ligar e desligar aqui na parte de baixo temos o conector pelo amor de Deus micro USB que era para ser USB C conector para o fone de ouvido e a saída de áudio aqui beleza olha só o aparelho já tá ligado aqui deixa eu configurar ele rapidinho aqui olha aí aparelho inicializado aquela interface já padrão da Huawei né que já tá um pouco ultrapassado na minha opinião ele já deveria ter dado uma melhorada aí vamos ver aqui a versão do sistema que vem nele é a em uai é a interface dele 5.1 Android 7.0 vamos verificar se tem alguma atualização disponível para ele olha aí verificando é sem atualizações disponíveis mas a Huawei prometeu o Android 8 para ele então mais cedo ou mais tarde essa atualização vai chegar sim vamos ver o sensor digital né se realmente é rápido olha só tá bloqueado aqui vou encostar o dedo já desbloqueou olha só tá aqui bati o dedo desbloqueou não é dos mais rápido mas temos que levar em consideração que é um aparelho né intermediário aí é que o propósito dele não é brigar com os prêmios intermediários prêmios é da Huawei então para o que ele se propõe acredito que seja o ideal quanto as câmeras deixa eu abrir aqui essas câmeras para a gente verificar olha só a câmera traseira deixa eu tirar uma foto aqui ok ok ó se a gente arrasta para cá são bem completos aplicativos da Huawei o aplicativo de câmera a gente pode selecionar aqui a resolução máxima que é 16 megapixels algumas opções tem muita muita opção mesmo bem legal modo profissional modo vídeo vídeo profissional que legal vídeo profissional a gente consegue olha que legal mano é definir algumas configurações aqui para o vídeo bem legal mesmo a gente vem aqui cancela esse modo deixa eu ver se tem um modo desfoque na imagem movimento aqui esse aqui é um modo desfoque que eu vou testar agora se você se é legal vamos lá ok agora deixa eu tirar sem o modo desfoque para a gente ver a diferença ok também vamos ver aqui olha só a foto sem o modo desfoque boa qualidade cara olha isso muito boa pegou bem os detalhes ó os penudezinhos ali da barba focou bem gostei e o modo desfoque vamos lá desfocou bem lá atrás ó pegou bem o cabelo ali gostei o ombro deu uma erradazinha ali de leve no braço também mas é pelo menos é um modo retrato é de verdade diferente de muitos outros aparelhos chinesa aí que só faz embaçar as bordas e deixa o meio focado aquilo ali pelo amor de Deus é ridículo agora vou deixar testar essa câmera frontal né cara não posso deixar de testar ok tem um modo bokeh também aqui ó o modo bokeh é aquele mesmo jeito da câmera traseira que foca desfoca o fundo mas aqui é feito 100% por software então como você pode ver ó a qualidade não fica tão boa quanto as câmeras traseiras olha o cabelo lá como deu uma embaçada a orelha é não fica tão legal mas também não ficou tão ruim não tipo esses dos próprios aplicativos que a gente baixa aqui foi a foto com o modo embelezamento no nível 5 deu uma enfeitada aqui eu vou tirar uma agora sem esse esses modos que aí fica uma foto mais real ok agora sim essa foto tá original sem efeito é de fato a qualidade não é das melhores é até porque como eu falei o aparelho não tem propósito de brigar aí com os mais avançados com uma linha nova né é a linha Huawei P a P10 por exemplo que é do ano passado também mas já são tops de linha e eu tenho os dois ali o P10 e o P10 Plus e a qualidade é muito melhor mas também o preço é quase o dobro né basicamente o dobro aí então não temos muito do que reclamar mas no geral gostei das câmeras vocês viram aí a qualidade muito boa então claro que eu vou eu quero testar mais esse aparelho e trazer mais vídeos para vocês tudo bem mas é isso espero que vocês tenham gostado é lembrando que os links estão na descrição caso você se interesse e é isso eu vou ficando por aqui um forte abraço e tchau tchau